E aí, galerinha! Beleza? Pessoal, tá aqui no carro. Tô esperando a turma, eu e a Bela. Né, Bela? Bela, você tá parecendo com a mundongo. Ai, galera, tava comendo salgadinho. Não, Bela, fica aí, Bela. Fica aí, fica aí. Galerinha, tava comendo salgadinho. Nossa, rapaz. Ô, louco, mano. Que que é isso, velho? Não quero ouvir música, não. Negócio do nada, né, velho? Galerinha, da moto. Eu tava aqui parado um pouco, tava pensando, daí recebi um pedido hoje. 50 peças pra uma empresa. Ó, é por isso que é bom, essa empresa aí, eles compraram comigo, porém eu achei que eles não iam comprar muito não, galera. Achei que eles iam comprar menos, entendeu? Na época eles compraram 10 15 calças, no máximo, assim. Daí pararam de comprar, faz agora uns 6, 7 meses, eles mandaram mensagem de novo agora, falando que acabou de abrir um pedido, né, no caso. eles estão com uma... Com o grupo, como é que eu não me lembro? É um aeroporto, enfim, é um aeroporto, que eles fecharam o negócio, eles fazem treco, assim, no... Como é que eu vou dizer? Esses negócios que é nas alturas, entendeu? Tipo, pintura, essas coisas, reforma, parte alta. É esses negócios. Daí eles fecharam com uma empresa e vieram pedir calças pra mim agora. Por isso que é legal, galera, você ter um atendimento legal. Jamais, assim... Às vezes, tem empresa, não é o caso dessa, mas tem uma empresa que já deu de... É ser meio chatona com questão, assim, de preço, essas coisas. A empresa quer vir criticar você, entendeu? E, putz, cara, quando acontece isso, eu não falo nada. Eu falo, ó, beleza, fechou, não tem problema, desculpa qualquer mal entendido aí. A gente sempre tenta ser o mais legal possível. A gente... Como empreendedores, a gente não pode se exaltar. Eu já me exaltei muito no começo da carreira, vamos dizer assim, né? Porque teve um cara uma vez, cara, putz, o Roger sabe dessa história. O cara veio comprar, revendia. Daí ele... Mano, ele falou, não, vou comprar 500 peças, 600 peças. Eu fui todo felizasso, assim, pô. Pra vender, né? Vou aumentar as coisas aqui. Todo felizasso pra vender, pá. Daí o cara comprou 10 peças e, normalmente, a tacada era 10 peças. Comprei 10 peças, daí quis vir trocar. Trocou lá 3 peças. Daí veio de novo, trocou mais 3. Eu falei, caramba, né? Beleza, não vou falar nada. Troca de boa, né? Ele veio, ô, posso comprar 3 peças só pra me levar pro cliente, preso de atacado? Eu falei, cara, o Roger normalmente é 10, falou que quer comprar mais. Porque eu fiz um preço da hora pra ele, porque ele falou que quer pegar 500 peças por semana. Eu falei, não, beleza, vai, leva aí. Leva aí 3 peças, leva o preso de atacado, não tem problema. Ele, não, não, pode deixar que eu vou comprar mais semana que vem. E daí, toda vez, ele vinha e pegava duas. Uma, três, duas. Cara, até que chegou uma hora que nessa época eu me irritei. Falei, mano, você falou que ia comprar tanto, eu fiz esse preço pra você a tanto. Não tem como fazer, se você quiser, faz o atacado normal e eu preciso de 10 peças, mas vai subir um pouco o valor aí, que é o valor de atacado normal. Eu tinha feito menor pra ele, porque ele falou que ia pegar bastante. E ele só trocava e comprava de pouco, uma peça. Pô, não dá, mano. Dele, não, não sei o que, você é uma hipócrita, me xingou. Eu falei, mano, você me xingatidou, velho. Além de eu não vender peças aqui pra você, eu arrebento aqui mesmo. Daí ele ficou quieto, pegou o carro, saiu e gritou assim, é, vou criticar vocês lá no Facebook. Eu falei, faz isso então, não sei o que, eu xinguei ele, não. Puta raiva que me deu, cara. O cara tava, o cara, eu falei pro cara, não tem como vai fazer, né, mano. E o cara, me chamando de hipócrita ainda. Por fim, daí, galerinha, essa, essa outra empresa que eu tô fazendo agora, mandou mensagem pra mim, a gente vai fechar com eles 50 peças. E, que nem eu falei, eles tinham comprado pouco, eu tinha feito, até fiz um preço legal pra eles, pensou que ele ia comprar mais, mas no fim não comprou. Mas agora veio, e vai comprar agora 50 peças, pode ser que até compre mais, que eles falaram, né. Mas o pedido de 50 já tá fechado. Então agora eu tô negociando com eles, o prazo de pagamento, todas essas coisas, pra fechar com eles, e ver o que que dá pra fazer. Mas moral da história, sempre seja legal com seus clientes. Eu sei que ser empreendedor não é fácil, tá, galera? Ser empreendedor não é fácil nem um pouco, mano. Eu viro a câmera às vezes, galera, pra ver se não deu o limite do meu celular. Mas enfim, ser empreendedor não é fácil nem um pouco, pra ninguém, cara. Pra ninguém, ser empreendedor não é fácil. Porém, assim, você tem que, se você quer ser um empreendedor de verdade, você tem que aprender a controlar suas emoções. Isso é uma coisa que eu recomendo muito pra você, cara. Tenta esfriar a cabeça, não fica a cabeça exaltada, senão você não vai conseguir pensar direito. Se alguém for rude com você, mano, não devolve na mesma moeda, não. Fala beleza, filho. Fechou? Tamo junto. Falou, velho. E já era, entendeu? Tenta ser você mesmo, beleza? Que, pode ser que às vezes a pessoa, pode ser que seja chata com você hoje, mas amanhã vai lá e vai comprar mais coisa com você. Ou é só na hora, você não sabe o que a pessoa tá passando também, né, cara? Então, você tem que pensar às vezes por todos esses lados. Então, vamos ver. Se você quiser, a gente fecha com essa empresa 50 peças. 50 peças é uma quantidadezinha legal pra empresa. Vamos fechar muita parceria aí ainda. E é um ramo legal pra quem não conhece também, galerinha. Quem trabalha com roupa, roupa pra empresa, pra funcionário, mano, vale muito a pena, que funcionário gosta, torra a roupa igual água, mano. E os caras, os patrão tem grana, tem que dar, às vezes tem que dar calça, ou tem que indicar alguma empresa, né, pra dar as peças pro funcionário. Então, fica a dica aí pra vocês também, é um ramo muito lucrativo. Fechou? Tamo junto, eu tô esperando a turma aqui no mercado. Mercado correr. A Bela também, né, Bela? É, Bela. A Bela também. Então, vamos que vamos. Tamo junto. Até mais, galerinha. Tchau. Tchau.